Na ilha do Retiro em Recife, esporte e vitória. Wallace toca para Nildo, que driba ao zagueiro e chuta. A bola desvia em Eloy e entra. Esporte 1, vitória 0. Aos 40 do segundo tempo, Elifelton pega de longe e manda a bomba no ângulo. 1 a 1. Aos 45, depois do escandeio, a bola passa por três jogadores até chegar aos pés de Jefferson, que chuta forte. Final Esporte Líder 2, Bahia 1.